Meu nome é Marcelo Queiroz, sou diretor da Minerva Biodiesel. A Minerva começou suas operações em 1992 e com o passar dos anos nós sempre buscamos uma evolução dos nossos processos industriais. Líder de processamento de proteínas bovinas na América Latina, nós crescemos também a produção de subproduto bovino e desse subproduto bovino outros produtos como foi o caso do sebo bovino. Ele tem um papel importantíssimo na indústria, no mercado de higiene e limpeza, assim como para o óleo químicos e também para o biodiesel. E com isso veio o projeto da Minerva Biodiesel em parceria com universidades, o Brasil e o governo federal. Como nós temos uma gama de matérias-primas muito diversas, nós precisávamos daí ter essa estabilidade dessas matérias-primas antes de entrar para o processo de produção. E foi onde nós buscamos uma parceria com uma empresa de know-how, qualificação e tradição no setor de tratamento de óleos e gorduras, que foi a Alfa Laval. O maior benefício percebido com a solução Alfa Laval foi o ganho de eficiência operacional, redução dos nossos custos de produção e com isso nos dando uma maior garantia de qualidade ao nosso cliente final. Esperamos que com essa solução Alfa Laval nós atingimos na ordem de 10% de redução dos custos e ao final da curva de aprendizagem nós otimizamos essas reduções de custos e um ganho de rendimento para o processo produtivo. O projeto em formato SKID foi uma experiência muito boa de eficiência, de implementação, nos proporcionando um ganho de tempo de instalação e de implementação do projeto. Com essa estação de pré-tratamento nós temos uma expectativa de retorno no investimento de aproximadamente 12 meses, em torno de um ano. Desde o primeiro contato com a Alfa Laval, a gente notou uma inspiração e uma busca de soluções inteligentes, de prime performance, tecnologias que realmente nos chamaram a atenção para que nós efetuássemos essa tomada de decisão e escolha da Alfa Laval como nosso parceiro. Desde o início, a Alfa Laval se mostrou ser um parceiro confiável para a implementação desse projeto, atuando de forma consultiva e colaborativa com a Minerva. Dentre os possíveis fornecedores, foi a empresa que trouxe soluções inteligentes e de performance superior, inovadora. Com essa cultura e essa inspiração que nós observamos da Alfa Laval desde o início, compatibilizando com as mesmas culturas que a Minerva possui, de uma busca de melhoria contínua, uma prime performance, uma eficiência, otimização e maximização dos seus resultados e processos de produção, com certeza buscamos dar continuidade nos projetos futuros, junto com a Minerva, eu disse. Legenda Adriana Zanotto